Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Buenos dias, povo de Deus, good morning, bom dia Já em São Paulo Essa semana toda de ensaios e DVD Exatamente E a ansiedade só aumenta, papai Meu Deus do céu Eu já sou ansioso por natureza Tauri não tem essa característica Pelo menos eu E quando se fala em algo desse tipo Ave Maria As coisas pioram Tô na hora em São Paulo E quinta-feira espero por vocês Aproveita e deixa o link aqui que ainda tem ingresso Então corre Bora, chama que vem Respeito por osso Geração saúde aí o menino Enquanto os outros dois lá É, daí do Binho E nós aqui, papai Simetria, essa é a lei, simetria Tchau O que é o palco principal? 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 O que é o palco principal?